Bom, quanto tempo vocês querem de apresentação, Tira? Normalmente o convidado apresenta durante 40 minutos, uma hora, mas fica a seu critério, se quiser menos, mais... Não, tem bastante coisa, vocês podem ir parando aí para a gente discutir. Porque tem... Foi aquela coisa que eu já tinha mostrado, eu tinha outro casinho mais diferente aí. Deixa eu só compartilhar a tela aqui então. Todo mundo vendo aí? Tá, tá, Joel. Sim, tá legal. Então, vamos lá. Bom, mais uma vez, para mim, é uma honra enorme poder dar aula na reunião da escola com tanta gente fera Brasil afora, chamarem aí, é realmente uma honra. E o tema que, para quem não sabe, essa aula foi um repeteco, depois da aula do ano passado o Rodrigo até me deu o feedback que o pessoal gostou bastante, o que é que são, são coisas assim que a gente traz diferentes que não são do dia a dia, que não tem estudo clínico randomizado e que é realmente a discussão, nessas discussões de vídeo que a gente acaba aprendendo, esse tipo de saída para quando a gente está em alguma enrascada no centro cirúrgico. E o tema aqui é o seguinte, a gente tem técnicas que são muito do cirurgião do segmento anterior, fácula, ZIC, transplante, crosslink, anel, e a gente faz muita vitrectomia, muita injeção, mas na hora que pega algum trauma ou que tem paciente com múltiplos problemas, aí fica num limbo em que eu, no meu ponto de vista, o retinóbulo tem mais capacidade de resolver porque ele sabe operar com as duas mãos e tem outras técnicas diferentes que a gente consegue fazer com a maestria, logicamente tem cirurgião de segmento anterior muito bom, e a maioria dessas técnicas, algumas delas, aprendi com eles, mas eles não têm a capacidade, o treinamento para mexer com infusão posterior e muitas coisas que a gente tem, alguns sim, que são caras como o Iki Ahmed, que tem algumas técnicas que a gente vai mostrar, e que se sobressaem. Então, algumas dicas aqui de ganchos de íris que eu já vi pessoal apanhando por uma maneira mais difícil de, até pelo jeito de colocar o ganchinho, e a gente vai ver isso nos vídeos depois, eu entro com ele na conjuntiva e não na córnea transparente, se você entra com a córnea transparente, ele fica num ângulo de uns 20 graus e acaba puxando a íris no sentido da córnea, se você está com alguma incisão corneana tentando acessar o cristalino ou a parte central aqui, a íris vai ficar na tua frente, então a dica aqui é ir mais ou menos um milímetro posterior, vocês vão ver isso no vídeo, vai entrar dentro da conjuntiva, então pode começar a fazer aquela bolsa, tipo quando a gente faz a incisão de faca um pouco mais posterior, ele tem que abrir com a tesourinha, que daí não é problema. Por que gancho de íris a gente tem agora anel de Maliug, tem outros anéis, tem outras coisas que pode se usar para abrir pupila? Porque no final da vitrectomia, você ainda sob gás consegue tirar o gancho de íris sem causar muito problema, às vezes você tem que, no meio da vitrectomia, faz a troca, tá com gás, ixi, esqueci o Maliug, para tirar o Maliug com ar vai ser impossível, e o gancho de íris consegue. E uma das grandes dicas aqui é usar o ganchinho de íris para fixar as lentes instáveis, quando você está trabalhando com lente mergulhada. A hexis anterior, é uma coisa que eu acho que todo cirurgião de retina agora, o pessoal já vem treinado com faco, né, na nossa época o treinamento de faco estava gatinhando um pouquinho mais, alguns já saíram melhores, outros não, mas a hexis anterior, quando tem complicação na hexis anterior, para mim essa pior complicação das leves, estou excluindo hemorragia expulsiva, o endoafitamento tem coisa muito mais séria, mas a coisa que não deve se fazer tem que se respeitar a hexis anterior, porque todas as lentes que a gente trabalha, a maioria delas, a gente vai conseguir salvar essa cirurgia, se a hexis anterior está bem feita. Uma ruptura radial na hexis anterior acaba estragando uma cirurgia com uma lente premium. E quando a gente está trabalhando com lente, tem uma manobra, que é outra coisa que eu já vi gente apanhando até no fellow, para trazer essa lente para cima, que a dica aqui é sempre procurar trazer a lente pela alça inferior, e aqui a gente vai mostrar como usa gancho de íris fora da caixa. Então, esse paciente aqui, ele tinha um planejamento de fazer uma lente panoptics, rompeu a cápsula, aí o cirurgião pediu para usar uma lente de três peças, na hora de colocar a lente em três peças, a lente mergulhou e me chamaram para resolver. Então, era essa a situação, eu estou com uma lente manca ali, ela está amputada de uma alça e está mergulhada. Um paciente que queria, enxergava 20-20 e não queria mais a óculos. Então, até teve que tirar o epitélio, e aqui, passou meio rápido, mas aqui eu abri, a hex estava um pouquinho pequena, é isso que eu estava falando para vocês da hex anterior. Eu usei uma tesoura de segmento anterior para fazer um pique e ampliar a hex. E essa daqui é uma pinça daquelas fininhas para fazer hex, aqui é a manobra do Curno. Você pega a lente pela alça inferior, e aí pela alça inferior, a gente traz ela para cima. Então, pega pela alça inferior, porque é mais ergonômica a manobra. Virou, e aqui eu ainda fiz errado. O ideal seria ter pego a alça ao contrário. A alça estava nesse sentido, a gente sabe que a alça sempre vai no sentido contrário, mas, pelo menos, fica mais fácil de trazer ela, e com outro instrumento você joga ela ali para cima. Então, a pinça está lá por baixo, aí só foi girar, e a lente agora, pelo menos, está no segmento anterior. E aí, o que eu inventei? Bom, eu vi que a alça tinha desinserido, eu pedi para abrir uma lente MA, e só inseri a alça da lente MA, que era uma lente de três peças, e a lente acabou ficando. Eu tive só... Aí, eu girei a lente, porque a lente estava no sentido incorreto, né? Se o volte fica errado, as alças podem ficar encostando e irritando a íris. Eu tive que ampliar a hexis anterior, e aí eu encarcerei ela na hexis. Se a gente não encarcerei essas lentes premiums na hexis, você sabe que elas têm uma chance grande de descentrar, e o paciente vai ter sintomas. E aqui, no finalzinho, ainda tinha um descolamento de DCM, que a gente tratou usando uma bolha de ar para a DCM voltar para o lugar. Então, esse cara, esse tipo de correção, se a gente não está preocupado em ajudar o colega do setor anterior, que teve uma complicação num caso, que era para enxergar bem, se você tira essa lente, bota uma mão no focal, beleza, corrigiu. Mas o cara vai ficar eternamente grato a você por ter conseguido corrigir, e ainda deixar um paciente com visão para perto. Aqui é um outro caso de uma lente aqui de peça única, e lembrando que as lentes de peça única não devem ficar com as alças que são quadradas no sulco, então a gente faz o contrário, a gente captura a ótica anterior e jogando as alças para baixo. E aqui que eu falei, voltando ao ganchinho, então, reparem aqui como a abertura do gancho, eu não coloco o gancho aqui na corinha clara, porque senão ele fica puxando tudo para cima. Eu vou um pouquinho mais posterior, mais ou menos a um milímetro, bem paralelo ao plano da íris, e já fico com o gancho pronto, com a outra mão, logo que sai a agulha já entra o gancho, porque senão a gente às vezes perde o orifício, que é para ser pequeno, para não vazar muito a BSS na hora da cirurgia. Uma vez que o gancho está instalado, a gente utiliza ele para estabilizar essas lentes, independente do tipo. Então, a lente está querendo mergulhar, para não atrapalhar muito a cirurgia, eu não sabia onde é que ela estava engatada, eu segurei ela no ganchinho, e a gente consegue fazer a vitrectomia com a lente relativamente estável na posição, sem deixar ela cair, ficar batendo na mácula ou no polo posterior. Essa aqui era para ser uma lente tórica, então eu fiz duas marcações aqui para ser o meu limite do que eu poderia fixar ela. E aqui a dica é sempre ter uma pinça mais velha dessas descartáveis para segurar a lente, que aqui as alças estão para baixo, eu estou dobrando o corpo para que essa borda aqui passe por cima da hexis e depois a mesma manobra aqui na porção superior. Se não tiver nenhuma falha no seu instrumental, se ele estiver bem liso, a hexis é bem elástica. O problema aqui às vezes é tracionar muito a zônula para não arrebentar essa zônula. Mas uma vez a hexis estando redonda e contínua, ela permite um alagamento bem adequado. E aqui, tentando mostrar então, mais ou menos a lente fixada na posição que era pretendida para a lente tórica. De novo, se alguém quiser interromper o vídeo ou pedir para eu mostrar alguma coisa que não entendeu, fique à vontade. Então, isso aqui é um caso, até que eu não posso até mostrar esse vídeo depois, se vocês fizerem. Essa aqui é um paciente que tinha uma lente opaca. Eu troquei essa lente e ainda ofereci para ela colocar uma lente Restore de três peças para o paciente não deixar de usar óculos. Essa daqui é a hexis posterior, ela está aqui com a parte da alça sobre a cápsula anterior e a ótica capturada posterior à cápsula. Falando um pouco de estrutura de iris, que é outra coisa que a gente vê muito, não só em trauma, mas em cirurgias complicadas de segmento anterior, tem alguns macetes, tem algumas técnicas e a dica aqui é o instrumental, ele ajuda bastante. Os fios são os prolene, principalmente a agulha curva, que facilita bastante. As coisas que eu acho que são, que a gente não pode deixar de ter, uma pinça, essas pinças da MST para trabalhar em segmento anterior, as nossas pinças ajudam bastante, mas elas são retas. Então, quando ela tem essa curva, facilita bastante a ergonomia. Essa aqui é aquela pinça de hexis que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Ela salva muita cirurgia quando a gente tem alguma hexis correndo, ou precisa fazer uma ampliação, porque ela é muito fininha, ela entra pelas paracenteses com muita facilidade. Essa pinça aqui é de composite da Moriá, quem quiser depois eu posso passar o código, não é muito cara. Pinça com plataforma boa e com trava, o porta-agulha, ajuda bastante. Porta-agulha com trava não é uma coisa que a gente está muito acostumado a usar. Quando estava na residência, eu comecei a usar porta-agulha na faculdade para trabalhar com rato na experimental, ele tinha trava e me acostumei e eu perguntei para o pessoal que vendia o instrumental, eu falei, doutor, a maioria não gosta de trava, acha que atrapalha. Mas para manobra com íris, eu acho que ajuda bastante a estabilizar agulhas. Então, a minha preocupação a mais é a gente ficar apertando o porta-agulha na hora de fazer a sutura. E o cinz que é invertido, que também é um material que não é muito comum, esse aqui eu acho que eu mandei fazer, ou pedi para alguém fazer, o primeiro que eu vi usando isso foi o Jorge Mitz, há muito tempo atrás, e para mexer em complicação de lente de segmento anterior, ele ajuda bastante a girar essas lentes via os trocáteres, inclusive. A técnica de sutura de íris mais simples, mais antiga, é uma cano, onde a gente passa o fio, puxa os dois para uma paracentese e faz a sutura aqui. Isso é possível quando a íris tem bastante tecido, foi um corte simples. Com perda tecidual, a gente vai ver outras técnicas que facilitam e não estragam tanto ela. Então, isso aqui, por exemplo, era um caso da residência, onde a lente foi colocada, uma cirurgia complicada, teve uma lesão de íris aqui, não sei se foi na vitrectomia anterior, ou do FAC, outra lesão de íris aqui, e estava com um pedacinho de nuque mergulhado, então pediram para a gente arrumar esse olho. E aqui, esse vídeo não está editado, mas eu acho que até facilita mostrar. Então, essa era a situação. E uma coisa que nos auxilia, que eu falei para vocês no começo, sobre maneira, é sempre usar a infusão posterior. Essa é a nossa grande vantagem em relação ao segmento anterior para corrigir esses casos. Então, primeiro a vitrectomia, a gente faz uma limpeza geral, essa aqui eu não vou passar muito. Então, uma vez que é retirado o vítreo, limpado toda a parte de córtex, então, uma incisão para passar a agulha, outra incisão para a sintese para trazer os fios. E aqui, às vezes, essa terceira nem precisa, porque a agulha pode passar direto pela córnea. Dica importante aqui, a íris é muito friável, vou mostrar para vocês umas fotos depois. Na hora que a gente passa, apreende ela, ela perde muito tecido. Então, eu gosto até, às vezes, de usar a pinça de cápsula hex, aquela mesma pinça de fazer a cápsula hexes para segurar ela. Então, esse daqui é um instrumento que tem da, se não me engano, da Duckworth, que eu também comprei especificamente para trabalhar com eles, porque ele tem um orifíciozinho que ajuda a prender o tecido. Então, uma quantidade de tecido razoável ali, prende de um lado. Aqui, foi difícil segurar com o aparelhinho, mas, depois a gente consegue usar o tecido ali para passar o agulhinho. E, essa daqui, então, é uma quenal. A gente pega um gancho, puxa os dois fios e amarra o nó. Como tem bastante tecido iriano, a gente consegue levar essa pontinha ali para fora e sem fazer muita atração. Aqui, a ilízia é muito fininha, a gente não precisa de muita tensão no ponto. Uma vez, você fez o nó, amarrou, ela vai, ela chega até conseguir ser externalizada e corta o fio. E aí, você vai ver o defeito que tem. Aqui, ainda, o paciente possivelmente vai ficar com uma diplopia aqui por essa dupla pupila e foi colocado mais um pontinho usando a mesma técnica. A maquina, então, puxa os dois fios para fora, faz um nozinho, sutura e aqui pode ser cortado por fora e tem algumas técnicas que a gente usa mesmo material de retina para fazer a sutura pela direita. Então, aqui já está bem mais razoável a situação e aqui foi feita a mesma coisa no outro edifício. Então, esse aqui é mais ou menos o estado final do olho, comparativamente com o que estava, uma melhora bem razoável. Esse aqui é o pré e aqui o pós. Então, para o paciente e para quem a gente encaminhou vai ser bem interessante. Os Ravpon Pockets, hoje em dia, a gente não está mais usando muito. Quando a gente começava, o pessoal começou a usar para fixação, mas a ideia é fazer um túnel e a sutura aqui você busca ela como busca o fio para fazer a sutura de íris para não ter que abrir tanta conjuntiva. No caso, aqui, a parte mais interessante hoje seria para a sutura de íris quando tem alguma irido de alice. Mas, então, essa aqui é a técnica, você faz uma incisão, faz um túnel usando uma crescente e por ali passa os fios sem ter que abrir a conjuntiva. Aqui eu usei um bisturi de diamante para facilitar essa incisão. Mais uma vez, mostrando como é que funciona ali com o ganchinho de íris um pouco mais posterior. Aqui a conjuntiva já começou a abrir. Então, eu só divulcionei. Essa aqui é uma lente antiga que tinha mergulhado. Então, a gente com uma pinça, eu peguei ela com o vitriálfago mesmo, não quis mexer no saco capsular nesse momento. E aí fiz um orifíciozinho na cápsula só para conseguir prendê-la no gancho, uma vez que a lente ficou estável ali. Não precisa botar no segmento anterior, às vezes atrapalha, a gente coloca essas lentes no segmento anterior. A alça fica raspando no ângulo, começa a sangrar, é bem trabalhoso de mexer. Mas, ficando ali atrás, presa com o gancho, ela facilita o processo. Então, aqui foi passado dois fios para cada lado e a sutura foi feita no meio dessa alça aqui que foi externalizada. É a mesma coisa, passam um fio de um lado e o outro fio do outro lado. E esses fios aqui a gente usa um gancho que passa aqui por dentro do pocket para trazer a sutura ali para fora para fazer para não ter que sutura lá dentro. É a mesma coisa feita ali. Então, o objetivo disso aqui é não abrir conjuntiva, era uma outra técnica para ser um pouco mais elegante. Aqui, fica mais fácil de ver nessa hidrodiálise aqui que foi feita num paciente que tinha uma lente luchada. Aqui eu já tirei o cristalino dele depois da luchação e aqui foi feito em amane, então estava marcando ele ali. Foi feita as incisões, as agulhinhas. Aqui eu optei por prender a primeira alça direto na agulha. Depois, se der tempo, a gente pode falar de amane também, se vocês quiserem. E uma vez feito o amane, cautério, cautério, a lente ficou relativamente bem centrada ali nesse olho. Eu tive que explantar essa lente, aliás, explantar não, eu tive que remover esse amane desse paciente por causa de hemorragia vítrea recorrente, ele possivelmente, como o Flavinho falou, talvez eu tenha colocado uma alça dessa passada dentro do corpo ciliar, então esse paciente teve hemorragia vítrea recorrente e eu tive que puxar a alça para fora e fazer uma estrutura como usando uma obrana, a técnica antiga dele. Então aqui foi feito o Hoffman, a gente faz essa incisão com bisturi de diamante ali só para começar a dissecção do pocket, uso um acrescente para fazer o pocket lá mais posterior, essas agulhas vão passar mais ou menos a dois milímetros do lingo, e aí tem a marquinha lá dos dois milímetros, então, então aqui eu usei só uma, o McPherson para ter certeza que a agulha está passando onde tem o túnel, mas aí você já vi complicação, colega relatando, que fez o pocket e passou a agulha por onde não tinha o túnel e aí a complicação para resolver foi um problema, então aí você passou a agulha por ali, passou por dentro do túnel e aí vai a agulha com o problema e aí são, a gente não corta o fio e passa uma de cada lado para levar essa íris de volta para o lugar. Aqui a dica é pegar o mínimo de tecido possível para não ficar uma corectopia muito grande, se pega muito no meio ou passa essa agulha aqui muito anterior ela vai ficar ocluindo o trabeculado, então o mínimo de tecido possível e aí às vezes a gente tem dificuldade de passar inclusive o fio porque ela é muito fininha e muito flexível, muito maleável, a gente precisa às vezes segurar com uma pinça para conseguir passar o fio ali. Então o fio foi passado de um lado, agulha sem cortar as duas agulhas eu passava uma outra agulha em outra posição mais ou menos dividi em três ali e coloquei aqui distante colocadas as agulhas passou os fios vou botar aqui com um pouquinho então eu puxei e esses dois fios aqui a gente entra aqui por dentro do pocket com gancho e puxa os fios ali para fora para não ter que abrir com juntinho. Eu cortei pequenininho e aqui foi feita a estrutura então colocada lá para dentro do pocket sem ter que abrir com juntinho e tranquilo. Então esse aqui era mais ou menos o aspecto final do paciente ficou bem razoável aqui por causa do faco fragmentador ele acabou a incisão muito apertada acabou tendo uma lesão da escleromarte de fazer uma estrutura ali mas ficou bem interessante o aspecto da pupila aqui. Esse aqui era o pré essa ele do diálise o núcleo mergulhado aqui e o pós-operatório nem parece que ele teve lesão de íris aqui. Esse daqui é a técnica do Cipser para quando o paciente tem alguma retração de íris quando ele teve perda de tecido você não consegue trazer eles para fora como no caso do McKenna para fazer a estrutura. Então a gente passa um fio sai por um lado aqui um gancho puxa ele de volta aqui a gente anoda e esse fio que passou por aqui volta puxando o nó aqui para dentro. Tem uma evolução dessa técnica eu tirei isso aqui da academia não vou conseguir dar os créditos para o cirurgião mas é bem mais interessante acho que bem menos trabalhoso que fazer aquilo ali. então a gente puxa os dois fios pela mesma incisão a agulha passou daqui saiu para cá você pode puxar os dois fios para cá e aí após fazer o primeiro nó encosta ele na incisão segura-se os dois fios e usa um gancho para levar esse nó diga aqui segura as duas pontinhas do fio e um ganchinho leva o nó lá para perto da íris onde você quer prender. então não precisa ficar puxando o fio de volta mais uma vez passa o segundo nó encosta na incisão segura os dois fios com uma McPherson ou com uma pinça qualquer e usa um gancho para empurrar esse nó lá para a posição onde você estava fazendo a estrutura achei bem elegante é uma coisa que eu já tenho usado bastante ou até mesmo ao invés de fazer um gancho você pode usar até uma pinça de retina idealmente com plataforma porque as pinças com ponta ou com réxis não vai ser possível vai dar um trabalhão para segurar a pontinha do fio nisso daí então essa daqui agora é a Sipser esse paciente aqui ele tinha tido um trauma perfurante descolou a retina ele operou em outro local antes de ter descolado a retina ele colocou uma lente Panoptix e estava com bastante queixa porque ele ficou com essa pupila aberta que ele não tinha todo o benefício da 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 lente multifocal a pupila dele não funcionava inclusive uma lente tórica aqui a pupila dele estava retraída aqui então eu fiz ele veio comigo por causa de um descolamento de retina eu já aproveitei para corrigir aquilo ali aqui aproveita a cirurgia do descolamento e aqui então a primeira incisão aqui vocês vejam que eu não abri a outra incisão para a saída da agulha eu passei ela direto pela corna peguei só a pontinha ali da íris e aqui é o cipser então um ganchinho vem aqui ele captura esse fio volta por essa incisão e aí a gente passa por esse loop que ficou aqui o fio continua aqui só foi feito uma alça tem que abrir esse orifício vizinho aqui e passar esse coto o fio curto tem que ficar desse lado aqui para passar as três voltas e uma vez que você anodou puxa um lado puxa do outro ela elegantemente fecha a pupila aí de novo tem que buscar essa alça aqui com um ganchinho para passar a segunda volta ali do loop aqui faz uma alcinha passa essa ponta do coto aqui segundo ponto e aqui eles não vão mexer só para dar o segundo e o terceiro não aqui como ainda estava com descolamento não tinha sido terminado só fiz a vitrectomia ter que fazer a troca a pupila fechou demais aqui estou fazendo o corte do do fio com uma tesourinha então eu pensei vai ficar difícil de visualizar ainda tive que botar um ganchinho de íris um pouquinho mais posterior logo que sai agulha já entra o gancho para não perder o orifício se demorar muito ou se ele não entrar logo direitinho você acaba perdendo tem que fazer a incisão de novo ainda tive então abrir um pouco mais a pupila para conseguir terminar laser e a troca e aquilo que eu tinha comentado com vocês que o anel não dá essa possibilidade mesmo sob ar e aqui tem que ter uma manhã de ficar trabalhando com a infusão às vezes você tem que pedir para na hora de remover o gancho pedir para a instrumentadora fechar a infusão para não haver um colabamento aqui da câmera com a ir para frente então conseguir conseguir tirar o ganchinho aqui mesmo sob ar sem muitos problemas outro macete às vezes é deixar um orifício de uma cânula aberto que daí o fluxo todo vai ser para sair pelo trocato e não vai ficar colabando a câmera anterior quando você está trabalhando ali com o gancho por último aqui o creme da cirurgia de íris é uma cerclagem tem alguns casos vocês devem ter também pacientes que pós-trauma ou por alguma complicação tem midriase paralítica ou tiveram perda de tecido de íris esse paciente aqui ele teve endosalmit teve endógena um caso que teve que fazer umas 19 injeções de antibióticos até que descolou a retina e ficou com óleo de silicone com silicone parece que talvez tenha concentrado antibiótico e a retina colou mas ele ficou com uma atrofia dessa íris aqui ela ficou muito aberta ele tinha um olho claro ele se queixava bastante que ele tinha um olho preto e um olho verde então depois de fixar a lente aqui eu queria uma lente grande e hoje está difícil conseguir essas lentes no mercado eu pedi para encomendarem para mim eu não sei se a Medfax ainda está fazendo essas lentes de 7mm mas essa técnica eu usei bastante muito tempo fazendo os túneis aqui na esclera e fixando com o Prolene eu uso o Prolene 10 mesmo acho que o problema não é degradar o Prolene o problema principal é o X-wire o corte do tecido com uma estrutura muito apertada então foi usada essa lente de 7mm e depois eu fui fazer a estrutura a cerclagem da íris para ver se eu conseguia deixar com uma pupila normal de novo é interessante ver que muito tempo depois que a íris fica atrofiada ela retrai mas ela está lá se você com a pinça com o máximo de delicadeza que é possível eu aqui usei a pinça para soltar a cineca e fibrose que ela tinha antes de passar a estrutura o tecido remanescente ele aparece então a técnica aqui eu tinha uma incisão hoje eu sugiro fazer uma incisão em cada quadrante quatro incisões umas 12 3, 6 e 9 horas e então a gente começa a fazer isso aqui a primeira vez que eu vi foi com o Siljão lá de Toronto o Ikiar acho que bem interessante o jeito que ele faz e aqui uma agulha receptora então você vai fazer uma cerclagem tipo uma bolsa de tabaco hoje o mais fácil que tem é permanecer com a agulha o jeito que eu acho mais tranquilo depois de ter feito algumas trava a mão que está passando porta agulha e usa a pinça para jogar o tecido para cima da ponta da agulha então aqui trocou de mão entrou pelo orifício e a pinça aqui vai jogando o tecido para cima da pontinha da agulha fazendo uma volta pega por cima e por baixo aqui eu fiz uma meia lua eu não fiz a incisão mais seis eu resolvi sair direto eu fiz um outro caso recente isso aqui hoje não acho legal fazer fica mais difícil porque às vezes é tanto tecido que a agulha trava ela não passa direito ela fica empacada ali você tem um pouco de dificuldade de trazer fora olha a tração aqui da íris às vezes pode até descolar fazer o menino do diálise então é melhor pegar menos tecido e mais devagarinho sair uma vez a mais que acaba ficando melhor então aqui sempre na pontinha não pegando muito tecido para não ficar muito dobrado a marfanhada outra dica quanto menores as incisões que a gente usa melhor olha só estou com uma incisão grande aqui como a gente perde câmara então isso aqui é uma coisa muito difícil quase impossível de fazer se não tiver uma infusão ou um mantenedor de câmara anterior e aqui dificuldade lógico foi porque eu tinha essa incisão ali grande 27 milímetros e aí tem que tomar um cuidado que depois de ter passado a estrutura às vezes a pupila fica muito pequena o Flavinho estava comentando no Canadá em Toronto tem um monte de gente que tem a cabeça do Ike porque ele passa deixa as pupilas muito pequenininhas o que ajuda o paciente dele por causa do estenopeico até mas para o pessoal da retina fica complicado quando a pupila fica muito fechada então acho que até uns 4 milímetros fica bem razoável o resultado sem comprometer o nosso trabalho posterior de manter o acompanhamento da retina e aqui a estrutura final eu fiz com a pinça como eu falei em vez de usar um cipser depois de ter regulado o tamanho usando os dois ganchinhos ali para tentar centralizar e ver se estava tudo certo e a tesourinha feita terminada a estrutura está lá o resultado com óleo de silicone para o tratamento do escolarmentitina então isso aqui é o resultado final pela queixa não tem uma foto aqui do outro do paciente mas para quem se queixava que estava com o olho preto com a pupila totalmente dilatada ele ficou bem bem satisfeito com o resultado ficou bem interessante esse aqui é um outro caso que até tenho vídeo se vocês querem ver depois é um paciente que teve um trauma mas aqui ele teve uma retração e perda de tecido da íris a retina estava colada com óleo de silicone e aqui eu fiz a estrutura acho que eu tenho esse vídeo pronto aqui acho que até dá para mostrar aqui aqui também ele estava estava fássico e aqui para medir bem o centro da córnea porque a gente perde um pouco o parâmetro de centralização eu fiz um yamani nele também então aqui eu só medi o branco a branco com um caliper e pela metade eu tentei achar bem direitinho onde seria a posição aqui do máximo do branco a branco para centrar a lente e ter um bom parâmetro aqui de qual seria a centração de como ficaria o tamanho da pupila então eu gosto de usar sempre mesmo nas minhas cataratas normais eu uso um marcador de centralização para me dar um guia para o tamanho da cápsula o rex a marcação do yamani infusão esse paciente estava com óleo de silicone que eu tirei via anterior mesmo usando um gel para aspirar por ali porque a lente como a lente ia ter que entrar então eu aproveitei para tirar a via anterior que sai mais mais ligeiro e então aqui a primeira incisão e essas incisões a gente tem que contar isso tudo é um planejamento que até tinha uma funcionária nova no centro cirúrgica quando eu pego um caso assim ela veio perguntar para a minha instrumentadora depois nossa o doutor sempre reza antes da cirurgia não é rezar eu fico pensando onde vai cada incisão porque a gente vai ter que usar aqui uma pinça para pegar a alça do yamani e pelo menos aproveitar para não fazer muitas incisões tentar usar a mesma incisão para entrar com a agulha que vai fazer depois a estrutura de íris então essa aqui tudo sempre tem que ser bem pensado planejado para depois não ter que ficar fazendo incisão demais ou se embananando com incisão de menos então as incisões feitas uma em cada quadrante ali é como eu falei para vocês a manobra de tentar achar o tecido e ver onde estava a retração de novo cuidado o máximo delicadeza possível que isso dá uma atrofia de íris importante quando a gente faz essas manobras então aqui eu consegui recuperar o que dava primeiro eu abri a íris para depois fazer o yamani então aqui colocando a agulhinha a lente aqui eu não vou entrar em detalhes disso aqui agora se quiser dá tempo a gente vê depois então a lente ficou relativamente centrada talvez se a pupila fosse bem centrada parece que ela ficou um pouquinho inferior e aqui foi a parte da estrutura de íris então essa daqui que eu falei para vocês que eu não fiz os quatro quadrantes eu tive uma dificuldade de passar ela na metade inferior aqui eu saí da primeira saída e a dica principal essa sambada aqui vocês vejam que a agulha não pode entrar com resistência se pegar qualquer fibrinha de córnea aqui no meio a gente está lascado porque o fio você não consegue cortar essa córnea aqui sem cortar o fio então ela sempre tem que entrar fazendo uma dancinha aqui para você ter certeza que ela não pegou nenhum pedaço de córnea então aqui porta agulha com trava deixa essa mão aqui paradinha e com essa outra mão vai levando o tecido por cima e por baixo da agulha onde você está fazendo estrutura aqui o corpo estranho cortou um pedaço dessa íris eu vou mostrar para vocês depois ali que ainda fiz um ponto extra para ela conseguir ficar um pouquinho melhor a outra saída aqui acho que foi essa daqui que eu passei estrutura essa aqui eu passei fio muita íris e eu fiquei com dificuldade eu não estava conseguindo trazer ela estava presa ali então devagarinho fui tentando soltar até que a agulha conseguiu passar porque ficou muito tecido prendendo a agulha eu tinha medo que eu pudesse arrancar essa íris ali acabou saindo e aqui então a gente vai finalizar ela aqui pode eu uso aquela técnica modificada do cípcio uma pinça leva o ponto lá para dentro e a outra segura aqui a gente regulou o tamanho e aqui mesmo com a estrutura de íris ficou um orifício onde teve uma perdinha de uma uma lesão um corte radial e eu acabei fazendo outra estruturinha ali para regularizar essa porção ali da íris olha lá então isso aqui foi feito um cípcio e aí deu uma regularizada tá esse paciente conseguiu pegar 20,150 depois da última na última visita mentira né só tirando os pontinhos e esse aqui ficou o resultado final da cirurgia que é esse caso aqui então tá toda essa retração inferior por causa da lesão e aqui tá o resultado final da estrutura aquele pontinho extra se eu não me engano eu tô com ele aberto essa aqui são as fotos dele e aqui no reflexo vermelho a gente consegue ver toda toda atrofia pelo trauma e pela manipulação então isso tem que tomar cuidado tá e artesã são 9,40 então assim artesã é uma técnica que acho que todos nós temos que saber fazer porque ela é muito prática o problema hoje da artesã acaba sendo o custo mas quando a gente tem a possibilidade é muito fácil trabalhar num paciente afássico com essa com essa lente a dica que eu dou pra vocês eu tenho as pinças antigas de 20 gauge pode ser uma pinça de 23 dessas mais velhas com plataforma de preferência pra não ter que usar uma pinça grande de segmento anterior pra segurar ela seja ela pra fixar na parte anterior ou posterior quando a gente tá com o olho afássico é bem mais complicado do que num paciente que usa a lente fássica pra resultado refrativo porque a gente tá trabalhando com uma infusão a incisão às vezes é grande por isso que eu prefiro fazer uma incisão pequena e usar essa pinça aqui porque na hora que você entra na câmara anterior pra segurar a lente a pressão da posterior joga toda a íris pra frente então isso pode dar complicações ali na hora pode dar uma dificuldade grande de fazer isso aqui é só pra mostrar uma técnica mais antiga quando tava das primeiras que eu aprendi a Denise de Freitas a primeira vez que eu ouvi essa técnica aqui tem quatro pontos um em cada quadrante da íris pra fechar essas íris paralíticas eu fiz uma ou duas mas a pupila fica meio quadrada hoje em dia eu tenho preferido fazer a técnica da sutura do armário porque ela fica mais o resultado cosmético fica melhor e aqui pra fechar a pupila no paciente a fássica ainda foi colocada uma artesana a pupila remanescente aqui é só pra mostrar como ela fica no segmento anterior acho que uma estabilidade boa e ela pode ser colocada na parte posterior também aí que a pinça ajuda a facilidade você segura por uma pinça de um lado que eu vou mostrar de novo qualquer ganchinho só empurra e enclava aí eles pra trás eu troco a minha mão que tava segurando pela pinça da incisão principal e seguro com uma pinça de retina e aqui um instrumento pelo outro lado pode até ser uma cânula enclavou aqui vocês viram que empurrei ela pra trás só vamos lembrar aqui que o valte da lente quando ela fica posterior inclusive a biometria são diferentes a biometria da lente que vai posterior na íris é diferente da biometria que vai na anterior e a posição da lente também na parte da frente da íris ela vai nesse sentido e na parte de trás no sentido contrário e por que que esse daqui eu acho que é o supra-sumo do caso quando a gente começa a mexer nesse segmento anterior como a gente vai resolver um colega que é um bom cirurgião de retina pediu pra eu ajudar ele com esse caso essa aqui era uma paciente que era pra ter colocado uma liutórica teve uma ruptura e ficou afássica ela já tinha um astigmatismo de 3 graus aqui e ela tava quando veio comigo com 9 graus também pela sutura então na segunda cirurgia foi tentado colocar uma artesã posterior que complicou então eu sugiro pra quem não trabalhou com artesã ainda coloca a primeira na anterior se acostuma porque em olho afássico não é a mesma coisa olhem só o que aconteceu tinha alça entrando pelo meio daí essa alça posterior prendendo e a artesã pra quem conhece ela fica dura ela fica enclavada não ela não é molinha como uma alça de prolene das lentes de 3 peças e aqui então no desenho a gente viu pra tentar entender tinha uma alça da artesã furando atravessando a ilha e outra por trás as duas se encontrando e prendendo aqui e nasal tem um pedacinho de uma alça passando aqui também por uma iridotomia encontrando com a outra aqui posterior e aqui bem difícil de enxergar bem periférica eu não fazia ideia o que eu ia fazer com esse olho até ir pro centro cirúrgico então eu tinha marcado um Yamane aqui se eu não conseguisse reutilizar essa lente e aqui já tá bem editado aqui a ideia sempre a dica eu não eu não consigo não gosto de usar muito metil quando a gente trabalha com lente com trauma de segmento anterior metil é difícil porque ela é osmótica e ela vai pra cavidade vita depois você tem que limpar senão o seu paciente vai ter uma preço muito alta mas quando tem alguma lente aqui que ainda a gente consegue usar eu gosto de usar bastante viscote o viscolástico dispersivo ele se tem um pouquinho de resistência aqui ele dá uma proteção boa pra corna e funciona bem então aqui primeira coisa foi tentar analisar melhor colocando um ganchinho pra abrir bem essa íris e aqui a ideia foi então usar uma pinça em cada alça pra tentar abrir aquele enclavamento que fica fechado e tentar soltar sem machucar mais a íris e acabou dando certo aqui eu consegui tirar um lado então olha lá abri as duas e com a com a abertura das alças uma pinça em cada metade olha ali eu tô conseguindo remover ela por aquele orifício daí responde ela tava sem machucar ainda mais essa íris acabou saindo ali opa coloquei ela pra frente e segurei ela com o que eu adoro o ganchinho de íris ali me salvou e aqui eu abri eu tracionei ela pra conseguir enxergar e aqui eu consegui ver então por trás aqui a parte posterior da íris se vocês entenderam aqui ó colocando um gancho eu consegui abrir bem a pupila e ela acabou evertendo porque o gancho puxou a parte anterior da íris pra cá e a parte posterior ficou presa pela artesã então aqui ficou fácil também com duas pinças entrar e soltar aquela parte onde ela tava enclavada e aí soltou consegui não machucar a lente também a lente ficou inteirinha aqui eu já soltei os ganchos de íris e ainda consegui utilizar a mesma lente então aqui foi só fechando um pouquinho a pupila que tava retraída pra ver a centralização né aqui enclavei ela posterior usando uma pinça de 20 gauchos um ganchinho ela já tinha algumas lesões na íris eu tive que mudar um pouquinho a angulação aqui ao invés de 3 9 horas ela ficou mais às 2 e 7 e enclavamento aqui com o gancho eu deixei ela posterior como era o pretendido e aí fui ver o astigmatismo pra quem não sabe isso aqui é um ceratoscópio né cirurgião de retina tem que ser versátil porque o paciente não adianta você entregar ela com a artesan fixada e tem que levar pro centro cirúrgico depois pra corrigir o astigmatismo eu não ia enxergar do mesmo jeito então eu tirei todas as suturas afrouxei essas superiores fiz uma sutura aqui pra apertar um pouco mais temporal até deixar ela com a corna mais redondinha e aí conseguir resolver razoavelmente bem o problema Rodrigo então na escuta aí são 10 para as 11 tá bom se você tiver mais caso quiser continuar puder apresentando pode apresentar ótimo deixa eu ver o que eu tinha não e a mani acho que é outra aula peraí falar um pouquinho de a mani então porque é uma coisa meio controversa deixa eu ver se esses vinhos aqui que eu tinha alguma coisa eu vou passar a aula inteira aqui mas a e a mani assim a dificuldade da mani é porque ela é ela é muito temperamental se a gente não faz a coisa certa da primeira vez eu já tive um monte de complicação foi a cirurgia que eu acho que mais me complicou já tive extrusão de alça já tive lente que perdeu a ótica ficaram as duas alças presas na esclera e a ótica soltou já tive hemorragia vítrea recorrente em dois ou três casos mas o problema é que é uma técnica muito sedutora é aquele parece um casamento com uma pessoa linda maravilhosa você é feliz de um dia para o outro aquela pessoa explode e você não entende por que alguns casos você faz e fica um límite é uma cirurgia super rápida super na teoria fácil e tem uns casos que você faz exatamente do mesmo jeito e cara e sai uma caca que eu já tive que na hora tirar depois de colocar a lente ela ficou totalmente descentrada tive que tirar a lente do Yamane e fazer uma fixação na mesma hora porque não teve não teve jeito de corrigir então eu não vou passar a cirurgia a aula inteira aqui mas essa aqui basicamente é a técnica do próprio Shin a diferença esse aqui é o resumo da ópera não vou estender porque todo mundo já deve ter visto isso aqui mas tem algumas coisinhas interessantes aqui no laboratório falando da força de fixação depois que ela isso aqui foi em laboratório depois que a lente fica bem presa na esclera ela tem às vezes até mais mais força de preensão do que a própria alça na ótica então em termos de fixação não precisa ser fixado com fio esse é um dos dos fatores das chaves para estimular a técnica tem que fazer uma boa limpeza essa capsular não pode ter nada que vá desviar a lente senão ela pode ficar tiltada esse é um dos outros problemas que pode acontecer e a posição das incisões e a marcação tem que ser perfeita também como um figurino eu fiz um etlab disso num curso da Brascars não foi nem da retina para aprender a fazer a técnica direitinho outra dica se você está usando uma lente que já está mergulhada é ver se ela consegue entrar na agulha primeiro agulha não pode ser essa agulha de insulina que a gente usa essa agulha marrom aqui de 26 gauge tem agulhas um pouco mais finas em que elas tem a luz da agulha ela é um pouco mais larga e com a parede mais fina então veja aqui ela tem uma parede extra fina comparada com essa parede aqui então a gente consegue usar colocar a alça por dentro dessas agulhinhas outra dificuldade é que ela não é estéreo então tem que puxar o instrumento o circulante abre a gente tem que pegar como quere e aqui uma das dicas principais não tentem não dobrar a alça isso eu aprendi depois de algumas às vezes é difícil mas a ideia é colocar a lente e até levando essa agulha por cima ela vem por baixo deles mas levar ao máximo possível para não dobrar a alça porque a gente não tem a lente das ais aqui que eles recomendam para fazer a Yamane pela técnica correta o ângulo aqui tem que ser certinho mais ou menos 20 graus em relação ao plano paralelo ao limbo e com 5 graus de inclinação e as duas tem que ser iguais para não haver tilt a Yamane até fez um instrumental especial para fazer a marcação isso é até publicação de como deve ser feito esse flange aqui com 1mm de distância do cautério e 1mm de distância segurando a pinça do áptico para ele ficar mais ou menos igual dos dois olhos tem que ser esse cautério aqui eu tentei nas primeiras uma ou duas vezes usar um cautério em passarinho mas ele não tem o mesmo efeito esses cautérios aqui a gente tem que comprar ele pode ser reutilizado em ósseo de etileno e não dá para esquecer de fazer uma iridotomia para não ficar capturando a alça eu acho espetacular conseguir usar uma infusão para nós faz toda a diferença e posterior ainda melhor isso que eu estava falando para vocês que essa lente aqui das AIS é o que eles gostam mais porque a alça ela é mais permissiva do que a MA ou do que a AIS A9003 que é o que a gente tem então esse daqui é um caso meu tive um ou dois casos onde a lente mesmo com a iridotomia a lente capturava e eu falei para esse paciente aqui olha nunca mais dilata a pupila quando vier examinar e está escrito no prontuário dele que está proibido dilatar a pupila mas depois ele acabou estabilizando e ficou bem então basicamente do Yamane eu acho que a parte mais importante era essa de tentar não dobrar muito as alças e usar a técnica correta tá eu acho que o grosso era isso aí para falar não tinha tinha outro vídeo ali mas era era mais do mesmo tá acho que vamos deixar aberto aí para perguntas se vocês quiserem que eu reapresente alguma coisa dos vídeos que passaram muito rápido eu fico com as ordens aí Ragman posso fazer uma pergunta posso Rodrigo imagina fala aí Ragman eu achei as técnicas que você mostrou aí fantásticas e só deixar para os felos aqui a mensagem do seguinte que para a execução eu acho que todos conhecem o doutor Luiz Ragman ele foi fellow da escola sempre excelente cirurgião e tem muita experiência com lente intracular então é muito bacana esse tipo de aula acho que o Rodrigo foi muito feliz em convidá-lo independente do tipo de nós que fazemos retina temos que dominar a maioria das técnicas né para implante secundário de livro porque no momento que você planeja alguma coisa às vezes sai algo diferente entendeu então nós temos que estar preparados para executar todas então quanto mais o pessoal quer fele treinar mais interessante é o resultado dele na vida futura deles mas o que eu queria dizer é o seguinte a aula foi maravilhosa mas deixar aqui a mensagem de quando nós temos uma lente não está indo bem a técnica né o principal é você se manter calmo porque a partir do momento que você se estressa e tudo aí a cirurgia começa aí cada vez pior entendeu e o Hagman mesmo colocou aí como vocês puderam ver que às vezes nós temos que usar criatividade em alguns casos e mudar alguns caminhos que nós havíamos passado previamente não sei se você concorda com isso Hagman qual que é a tua opinião é perfeito acho que assim cirurgia não foi feita para todo mundo tem gente que começa na carreira e acaba não conseguindo progredir eu acho que na medida que vocês forem progredindo vocês vão ter que ver o que até onde vocês conseguem chegar e realmente eu fiquei nesse caso que eu mostrei ali da artesã eu fiquei lisonjeada porque é um cirurgião mais velho que eu foi meu professor que mandou mas ele sobe a hora de parar não consigo resolver se eu tentar aqui vai dar problema manter sangue frio eu acho que é inerente a pessoa eu conheço pessoas excepcionais que os caras não tem estômago para cirurgia na hora H o pessoal entra em pânico e não consegue progredir se der problema na hora o que eu falo para os colegas aqui o cara começou a complicar mesmo o núcleo começou a mergulhar não mexe mais que é a história que eu falei da rex anterior aquele caso da íris toda estourada que eu mostrei foi o pessoal tentou resolver na hora se deu complicação às vezes é melhor deixar alguém resolver se a pessoa não tem capacidade e que o caso vai ser mais bem conduzido o paciente que tem a rex anterior íntegra dá para consertar fazer qualquer coisa pode botar panoptics pode botar qualquer lente que ele ainda consegue ficar bom se o cara tentar corrigir vai fazer a vitrectomia come a cápsula come a íris aí ferrou e a Manny eu já tive outras discussões sobre a Manny com o Otaviano que ele o Otaviano é muito preocupado com o pessoal do Fellow porque o pessoal vê isso e acha fácil cara eu tenho bastante experiência com cirurgia de segmento anterior e olha e a Manny me deu uma trabalheira do cão foi complicado corrigir eu acho que é possível tentar mas a pessoa tem que ter uma experiência com outras técnicas por isso que é interessante saber todas em algumas delas você vai precisar saber para corrigir complicações das outras a gente tem que saber fixar uma lente à moda antiga fazendo tudo em uma esclera usando o fiozinho de Prolene essa é para mim é mais difícil de dar errado coisas como artesã vocês não vão conseguir usar no Fellow porque a lente é cara uma complicação hoje que a gente tem a gente não tem mais as lentes 7 milímetros que é a mãe do olho essa lente tudo bem você vai ter que abrir uma incisão maior mas sabendo fazer um púmer posterior essa lente ela permite uma descentração poucas complicações eu tive com uma lente grande então acho que tem que saber um pouquinho de cada coisa e passo a passo ganhando confiança devagarinho com uma técnica e outra para conseguir ter essa que eu chamo de cultura de cirurgia nunca é demais às vezes o cara viu uma cirurgia abdominal e adaptou vou fazer uma bolsa de tabaco aqui na íris porra ninguém pensou nisso antes ou como mesmo a técnica do Sipser a técnica mais antiga de fixação da sutura de íris tinha que trazer a íris para fora hoje em dia você consegue fazer tudo intraocular e mexer com fio de Prodene tem que ter um cuidado especial ali na movimentação tudo delicado porque eu já vi paciente com fios ou pessoa cirurgião com fio passado ali de repente sem querer o cara puxa fio arranca fio de dentro do olho que estava no meio do campo outra dica essas técnicas que vão mexer em olho do paciente sadio teoricamente sadio que era um cara que era pós-faco para enxergar bem na minha opinião deve ser o último semestre do fellow para aprender é mais talvez tranquilo você não comprometer um olho que tem um descolamento que tem uma outra coisa um trauma porque esse cara a sua cirurgia não pode errar esse cara vai ter que enxergar bem então deixa para o final onde a mão já está melhor a experiência com pinça com infusão com várias coisas já está já está de boa então você acaba não sabendo tendo dificuldade com coisas que você não está acostumado ainda para mexer em segmento anterior e de novo e a mani tem que ter capacidade de consertar problemas eu ainda faço porque é muito sedutor você fazer uma cirurgia muito rápida mas às vezes ela não fica do jeito que a gente quer ela fica meio descentrada ou tiltada só que é uma técnica muito tranquila e uma dica outra e a mani de um lado só não dá certo já tentei fazer o problema que a alça ela fica a alça ela tem uma curva e que na hora que você coloca ela esclera ela fica meio retificada ou seja ela vai ficar empurrando a ótica para fora do centro ela tem que ser feita dos dois lados coisa que uma fixação de um lado só que eu não falei mas é uma dica boa quando você tem cápsula razoável de um lado só a melhor técnica para mim é fixar o outro lado se eu tenho cápsula em 50% pelo menos 180 graus de cápsula eu fixo uma alça só que essa gente vai ficar mais estável e melhor sem a possibilidade da instabilidade da mani que às vezes a gente não sabe como vai fazer como vai ficar do que fazer um e a mani ou seja galera passo a passo devagarinho e com alguém mais experiente porque principalmente a mani pode dar problema Oi perdão pode falar eu vou fazer uma pergunta minha internet está instável eu particularmente tenho gostado muito principalmente olhos complicados do implante com Gore-Tex na esclera da lente apesar dela ser hidrofílica a lente Acreos está para chegar no mercado brasileiro não sei se já chegou uma lente hidrofóbica com as mesmas características da Acreos primeiro o que você acha dessa técnica e segunda pergunta para você quais as dicas que você dá para os colegas que estão fazendo iniciando as técnicas de implante secundário para quando a diretriz de implantar na íris e quando a diretriz de implantar na esclera eu particularmente gosto muito da esclera quando existe lesão de íris e possibilidade de quebra de barreira hematorretiniana com edema cistóide secundário não sei se você tem alguma dica para dar para o pessoal que está começando e aí eu paro de fazer as perguntas não sei se vocês escutaram eu fiz sobre o Gore-Tex eu não gosto eu acho eu até vi uma técnica de um italiano eu acho fazendo um túnel ele pegava um esclerótomo e fazia onde você faz as duas incisões ele fazia um túnel e eu até fiz uma tecnicazinha estava para querer publicar isso mas eu estou levantando o caso de Amani então estou focando mais em Amani mas eu consegui fazer uma técnica para esconder o fio de sutura para não ter a sutura eu não acho legal que um fio passe pela esclera e fique embaixo da conjuntiva como o pessoal está fazendo essa seria a minha crítica em relação ao fio mais estável impossível e a centração mesma coisa acho que para quem está habilitar quem está apto é um espetáculo os contras dela comparado com a Amani de novo a Amani é muito sedutora porque é muito fácil de fazer o pessoal não sabe o que vai acontecer com ela mas comparando ali o Acris com o Vortex você tem que abrir conjuntivo de um lado passa fio passa fio dá um trabalhinho de fazer mas uma vez você tem a capacidade que como você e muitos tem é uma técnica vamos dizer ela é mais robusta no sentido de resultado ela vai te dar vai te entregar aquilo que você queria mesmo aí a Amani às vezes eu ainda digo que eu não sei sobre fixar em íris eu fiz algumas fixações de íris poucas mas no tempo do fellow depois eu nunca fixei porque eu escutei uma frase do Lincoln que cara que me lembra que ele falou cara íris é tecido neuroectodérmico ela é um esfínter ela não é tecido de suporte então ele também não gosta de fixação iriana eu não tenho por hábito fixar em íris mas assim na eventual falta de tecido iriano aí eu vou para a Esclera aliás eu sempre vou para a Esclera na maioria das vezes você não tendo iris você consegue fixar hoje a gente não tem mais até também eu tenho um caso ou outro aqui a gente não tem mais as entes de pupila preta para quem perdeu totalmente a íris aí teria que ser essa íris artificial feita na Alemanha com silicone que na teoria na teoria não ela não é aprovada aqui teria que ser pedido se for fazer tudo legalizado solicitar uma autorização de uso especial porque é experimental e não está regularizado aqui no Brasil mas eu tive um caso de íris artificial que desenvolveu um glaucoma assim intratável e hoje eu sei que a dica do Ike também que é um cara que faz bastante isso aí é não deixar é trepanar a íris artificial bem menor do que o branco a branco ali obrigado Maurição grande abraço obrigado pelo convite então é trepanar a íris artificial menor que o branco a branco e prender ela numa lente intracular para não ter contato do silicone com o ângulo ali talvez isso que fique irritando e causando glaucoma então a lente de pupila preta não sei se tem mais no mercado nacional faz tempo que eu não tenho um caso que eu preciso substituir e o problema assim aqui a gente tem muito olho claro no sul então botar uma pupila desculpa pupila preta não a lente pintada só tinha da da Morscher ela não tinha as cores artificiais delas eram muito artificiais e a escura tudo bem é legal para um paciente que tem esmarrom e para não dar tanta fotofobia mas você fica com uma desocoria muito grande se o paciente tem olho verde ou olho azul sem contar que é uma incisão bastante grande mas acho que tem tem uma indicação em caso de iris molho castanha e dependendo do tamanho da destruição de iris com essas técnicas que eu mostrei aí a gente consegue reconstituir bastante coisa então ainda sobra bastante tecido para trabalhar mas de novo eu não gosto de fixar em iris por minha convicção que eu acho que não é um tecido de suporte é um esfíncter tecido mais voltado para a parte nervosa e eu tenho até dúvidas hoje pessoal eu não fiz muitos casos então não consigo afirmar para vocês eu não fui atrás da literatura para ver mas eu tive acho que um ou dois casos que os pacientes estavam com eles com a pupila bem dilatada sem problema estavam tranquilos e na hora de fixar a lente e fazer a cirurgia da pupila depois eles desenvolveram nemocistoide pode ser pode ser por causa da sutura grande possibilidade não sei a longo prazo não tem um segmento muito grande mas são casos mais difíceis até tratar porque você não pode usar um paciente afástico não pode usar os urbex tem que usar ateriancinolona então há que pesar prós e contras do custo-benefício de fechar a pupila mas deixar depois o cara comendo a cistoide às vezes a gente não lembra do mais básico que é usar uma lente de contato só pra deixar ele com menos fotofobia pra corrigir fala de bom você levantou a mão aí você quer falar homem porra rapaz sensacional sua aula é cara eu não sou fã de Amani por causa disso que você falou a gente casa com mulher bonita e acaba apanhando pra caramba depois mas é extremamente alguns momentos de felicidade alguns momentos de pânico como você falou não tem muita curva de aprendizado porque o pior a gente faz que é fixação escleral que é muito mais difícil agora eu gosto muito de fixação oriana influenciado pelo Bruno Fontes eu trabalhei com ele sete anos no Rio ele fazia muito só que a dica que ele sempre dava eu fiz bastante no Rio eu nunca tive muito problema não mas a dica que ele sempre dava que funcionou comigo muito bem é o seguinte sempre prescrever um pós-operatório nepafenaco o que causa a irite é o ponto ali apertando o áptico ele fala mantém nepafenaco por pelo menos uns 90 dias mais ou menos até você ver na lâmpada de fenda que aquele estromo ali suturado atrofiou fibrosou nunca tive problema de edema achava bem legal fixação escleral sou fã exatamente é o feijão com arroz tem que saber antes de fazer outra coisa sim a dica que eu dou para os félulos é saber a hora de parar a cirurgia porque às vezes vai tirar o núcleo no vídeo exatamente no início começa a zoar córnea não tenta fixar deixa para um segundo tempo porque é melhor que fazer um transplante com fixação exatamente se ela se empolga e não sabe parar o Ragman o Dib desculpa não fala aí Luiz fala aí você terminou não não terminei mas eu gosto muito de você você pode falar obrigado obrigado eu fiquei com algumas questões aqui para te perguntar a primeira é que eu não entendi direito naquela que a lente perfurou a íris artesã você só rodou e colocou em outro local da íris porque a impressão que dá é que aquela íris estava atrofiando com a com toque da lente não ia atrofiar em outro lugar do mesmo jeito naquela região se quiser eu compartilho a tela aqui você não ficou com medo de perfurar em outro canto porque às vezes não era muito tanto que eu já fui preparado para fazer eu ia fazer um yaman ali aqui ela já estava com atrofia do próprio orifício e aqui também eu não quis usar o mesmo local e depois deixa eu pegar o último vídeo aqui então eu só acabei aqui mais ou menos às três horas e nove horas seria o local original dela eu acabei deixando ela mais às duas e oito aqui para sair daquela área onde a íris já estava meio lesionada eu girei ela um pouquinho eu deixo ela centrada ali com a pinça entro por cima da íris só troco de mão ali por cima da íris aqui então a área de atrofia a área onde estava você fugiu né é e aí esse paciente não voltou aqui não dava aqui não dava para fixar mais mas eu quei botando ela mais para cá eu estou escutando e ele não voltou a perfurar ela não voltou a perfurar não eu só vi eu só vi acho que no primeiro sétimo pior depois eu mandei de volta eu sei que depois ele falou que a paciente acabou descolando a retina ainda coitado na hora ali eu fiz a vitré não vi nada diferente saiu bem mas assim um caso totalmente inusitado né meu Deus quando eu peguei o caso eu não faço nem ideia como eu vou fazer para resolver eu pensei vou quebrar essas alças arranco dá um jeito de quebrar mas ela acabou abrindo ela fica ela é muito dura você tem que abrir ela e tem que tirar ela aberta de dentro da íris então duas pinças acabou dando certo eu consegui girar ela sem arrancar ela da íris ou sem ter que quebrar ela deixa eu te perguntar outra coisa eu vi que você comentou sobre o Prolene que o seu medo não é nem o Prolene sei lá se desfazer com o tempo eu tenho eu tenho essa porque assim e aí já vai uma outra pergunta eu uso muito Prolene até hoje eu fiquei durante 10 anos eu queria até perguntar a sua opinião sobre o hashtag porque eu fiquei durante 10 anos no hospital público aqui no Rio usando o hashtag porque eu tinha uma lente medfacos um platô era uma lente que não me dava opção nenhuma não tinha como colocar na íris não tinha como colocar no sul com lugar nenhum então eu acabei fazendo muito hashtag naquela época e eu não tinha outra opção de lente então não tinha o que chorar e assim vários ficaram bons eu acho que o hashtag acaba sendo muito criticado não sei qual a sua opinião e além de vários terem ficado bem eu não tive nenhum nenhum problema já tem isso 10 anos pelo menos do prolene se desfazer enfim eu perder a lente por causa disso queria ver se você já tem experiência com algum prolene se desfazendo com o tempo e sua opinião sobre o hashtag então essa história do prolene começou o pessoal começou a ter lente que estava mergulhando depois de ter feito prolene e começaram a dizer que era problema do prolene que tinha uma fotodegradação ao longo do tempo eu vi um estudo agora não tenho referente depois não consegui mais achar de microscopia eletrônica de prolene usado em alguns decisórios de muito tempo mostrando prolene inteirinho depois de um tempo então o que eu acho que acontece é mais o x-wire a hora que você vai fazer o túnel na esclera às vezes faz o túnel muito muito grosso na parte anterior e a posterior que sobra para a sutura talvez ficando muito fina pode ir ali roendo com o tempo e soltando talvez a minha opinião não tive nenhum caso de lente fixada ainda caiu mas eu tenho estou no mercado há 20 anos e tem outra também a expectativa de vida dos pacientes às vezes você vai tratar o paciente com muita idade que o tempo que o prolene tem que ficar lá ele vai embora até a expectativa de vida do paciente eu não tenho só para terminar eu não tenho experiência com hashtag eu de novo eu não gosto de fio exposto já tive casos de endoftalmit de paciente de trauma com olho lindo que eu não quis abrir um pouquinho mais a conjuntiva para mexer e outros casos e outra no próprio livro agora eu não lembro qual deles o índice de endoftalmit por fixação chega em algumas séries a mais de 1% então às vezes você tem alguma exposição de fio é meio que uma treca você está com o fio de esclera para fora você facilita muito a entrada de bicho lá para dentro então tudo que eu faço eu prefiro fazer com túnel e a hashtag o problema é esse também você fica com o fiozão exposto embaixo da conjuntiva e eu particularmente não consigo me sentir seguro com os fios ali só para segurar uma lente por dentro do olho nunca usei então não posso falar nem muito mal mas não me não engoli muito a técnica então não posso deixar melhor eu não dar opinião valeu eu fiz uns 2, 3 com ácrios neles eu não deixava exposto o fio não eu não sei como é que você fazia que você falou que fez com ácrios eu fazia com acrescente uma abinha de ponta a ponta ao acesso da agulha para ficar coberto pela esclera eu fiz isso recentemente nos últimos anos eu tenho feito que tem dado do Encef agora esse negócio do Prolene também discordo que nem o Hagman falou o Prolene 10.0 é um fio extremamente fino agora quando começou essa moda de Goretex 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 deixa eu ver um fio de Goretex o Goretex equivale a um Prolene 8 é grosso para caramba por isso que até mais é grosso para cacete é uma agulha é uma agulha ruim de trabalhar assim é cara é uma pancada ali eu acho que até é um exagero não precisava é que não tem mais fim mas o Prolene 8 faria o mesmo papel exatamente é exatamente então eu fiz até fixação de actos com o Prolene 10 mas eu bolei uma técnica fazendo um túnel com uma agulha para esconder todo o Prolene então o fio não aparece mas cara dá uma trabalheira do cão fazer a tal da técnica e vou fazer Yamane outra dica que eu falei do Yamane que eu esqueci de falar para quem está começando é abrir a conjuntiva abre a conjuntiva porque depois às vezes está meio demasiado você vai passar a agulha ali na conjuntiva por debaixo da esclera mas às vezes você não enxerga direito não sabe que profundidade que está que ângulo que está então faz um piquezinho na conjuntiva pequenininho dois milímetros às vezes não precisa nem sutura só para ver a sua agulha entrando bem direitinho naquele comprimento de túnel porque se você não fica perfeito ela pode tiltar pode ficar descentrada aí é uma caca então a dica de abrir conjuntiva é quente às vezes até eu estou abrindo mesmo depois de saber fazer porque a gente não consegue ter certeza do percurso da agulha dentro do túnel escleral eu abro por isso Hagman é o Rodrigo aqui tudo bom esse cara opera muito nada vocês estão vendo esse meme que eu coloquei aí essa cirurgia aí de fixação ela é uma das piores que tem para você aprender e para você fazer ela satisfatoriamente pensando no paciente com prognóstico visual o cirurgião de retina muitas vezes ele é meio grosseiro nessa hora vocês podem ver o Hagman e a diferença um cara que faz cirurgia de segmento anterior muito bem também preocupando com coisas que muitas vezes cirurgia de retina não preocupa astigmatismo centração da lente pensando no prognóstico eu queria perguntar para você porque eu acho que isso aqui que eu coloquei aqui ele define o que acontece nessa técnica você começa planejando alguma coisa muito bem mas a hora que você vai fazer ali é outra coisa e perguntando para você o seguinte a gente sabe que você tem tudo no centro cirúrgico que é o ideal você ter opções você planeja uma coisa você precisa fazer outra nessas fixações você planeja usar uma lente você tem que usar outra hoje você entra assim pensando generalizando você recebeu um paciente de um cirurgião de segmento anterior a primeira cirurgia que você pensa em fazer nele é uma qual é na primeira e o que você tem já leva para o centro cirúrgico pensando nas cacas eu arranquei o áptico da lente pode acontecer às vezes não deu para passar o fio como eu queria não deu para implantar a artesã eu quebrei a artesã eu já vi acontecer levou só a artesã quebrou a pecinha da artesã na hora de pressionar ali como é que você faz hoje você vai com uma técnica teoricamente você deve ter uma escolha e o que você leva para o centro cirúrgico pensando nas cacas tipo você leva uma segunda lente qual lente que você leva qual fio que você usa o que você pretende fazer no final quando muitas vezes o primeiro planejamento que você fez deu errado a cirurgia com você sai feita a lente sai para dentro amarrada e o paciente com prognóstico que é a ideia você não vai abortar o negócio no meio às vezes a gente vê acontecer como é que você faz assim como é que é o pensamento seu nesse planejamento intraoperatório o que eu faço depois da complicação eu tenho uma vantagem do tempo que eu trabalhei e morei em São Paulo que às vezes é difícil eu trabalho no meu centro cirúrgico que eu sou dono do campo e da bolinha que eu que mando então tem que ter tudo e às vezes você vai no hospital e fala tá não deu aqui artesanial no prolene pô não tem doutor então é o tipo de cirurgia excelente a pergunta você tem que ir com plano A B C e D toda cirurgia que eu vou de complicação de lente a minha secretária já sabe que eu quero uma MA eu quero uma ZEA 9003 eu quero uma Acreus eu quero uma Light Fit se tiver de 7mm que eu vou a princípio hoje ainda estou fazendo artesanial que eu acho que eu melhorei um pouquinho mas ó apanhei para chegar lá tá isso que eu estou falando podem tentar mas a curva para mim a pior curva que eu tive foi a Yamani tá eu falei artesanial não Yamani seria minha primeira escolha porque ela ela é mais elegante ela mexe menos no olho o resultado quando fica bom fica legal mas eu sempre vou com todas essas opções de lente porque se a Yamani não dá certo aí eu vou ter que tirar ela eu vou ter que colocar uma outra lente e eu até falei na aula mas eu deixo explicitar bem isso aqui na hora que você vai trabalhar com fixação e vitrectomias você já tem que parar antes e pensar onde vão todas as suas incisões antes de começar fazer elas porque se você vai ter que botar um túnel escleral em algum local você não pode ter uma incisão não pode ter trocátero perto porque senão você não vai conseguir fazer uma dissecção hoje o pessoal fala para não fazer mais o túnelzinho para a gente fazer que é mais prático às 3 e 9 horas para fazer às 3 e 8 ou às 4 e às 10 enfim mas a posição dos trocáteres aí vai ter que mudar e às vezes você vai rodar a lente vai ficar coisa engatada na sua na sua iluminação de chandelier tem que ter essa sensibilidade assim a cirurgião não pode ser bocó você não pode não percebi tem que ter um índice de suspeição ali de problema na hora porque já aconteceu de tentar fixar uma lente e o fio engatar na chandelier então cara tira a chandelier e como eu estava falando do planejamento às vezes eu paro eu olho eu começo a cirurgia eu fico ali braço cruzado olhando o olho um tempinho até pensar se incisão e infusão vai aqui outra vai aqui o túnel a incisão da córnea vai aqui se eu tiver que fazer a mania eu vou fazer aqui eu não posso fazer aqui por causa da íris que está atrofiada aqui o nariz vai atrapalhar aqui então assim eu paro às vezes eu fico uns 5 minutos quando é cirurgia com muita incisão até não beleza gostei e aí eu começo a cirurgia senão você começa a fazer e fala putz fiz o negócio no lugar errado vai dar mais trabalho mas então sobre o planejamento aí você tem que ir montado com tudo né Rodrigo assim você vai com todas as lentes com todas as biometrias com com todos os fios com visco elástico com tudo que você vai vai poder ter que precisar na hora gancho de íris não a culpa a culpa se acontecer alguma coisa não interessa ah mas o correio não fornece cara no final o paciente vai botar a culpa em você não tem como você dizer que ah não tinha o material que eu queria não estava preparado não tem desculpa tá essa ideia mesmo eu também tenho essa sorte de trabalhar no centro cirúrgico próprio né que a gente tem tudo mas principalmente o pessoal que vai sair vai fazer a primeira cirurgia deles num hospital geral aí você vai muito confiante muitas vezes ah essa fixação é tranquila vou levar uma lente três peças aí e vai dar tudo certo não é assim não eu já vi gente sair afássico de centros cirúrgicos gerais grandes aí de São Paulo mesmo a Einstein em Síria porque não planejou antes né e essa cirurgia é difícil e ela complica de maneiras inesperadas né você vê o o o Hagman chegou na Yamane agora depois de passar 20 anos passando em todas as outras técnicas né e mesmo assim dá problema então você tem que ir meio com tudão tá você ligou no centro cirúrgico ah nós não temos tal coisa tal coisa você leva tá leva lá com você porque ó é uma coisa que você sai muitas vezes desesperado que não tem como resolver e o paciente tá esperando o prognóstico de você nessa cirurgia né diferente do DR disgusting esse não esse o cara primeiro falou pra ele que ele tinha prognóstico que você também não tá tranquilo sua retina é boa sua corna é boa vamos lá então ele não vai querer saber da terceira cirurgia né ele foi pra você o retinólogo é o problem solver exatamente a gente não pode passar então vai com tudo o Mineiro fazendo um comparativo o descolamento é um paciente na UTI vocês já viram um intensivista processado não tem na UTI já tá pelas últimas e a cirurgia de fixação de leite e tirar núcleo do vítreo é cirurgia plástica não pode dar errado você vai ter que deixar o cara bonitão enxergando lá essa não tem não tem choro não tem perdão mas isso que você falou Ragman do Yamane que é muito legal isso que você falou eu também falo isso pros fellows quando eles chegam todo animado querendo fazer Yamane ah comprei agulha pipipi papapá aquela 29 super fine vai dar merda é fazer Yamane é fácil é fácil vai lá você vai furar agora fazer ele dar certo é que são os 500 o pós-operatório fazer Yamane não é difícil difícil é fazer ele dar certo esse é o problema exatamente a curva de aprendizado é fazer dar certo exatamente é eu ainda não tenho essa certeza toda mas eu acho que eu tô naquela não vou insistir vai dar mas eu acho que uma hora eu não sei eu falei com o cara das aias até representante falou que eles estão pensando em trazer não sei se com essa com essa lente com essas alças dessa lente deles que é de um polivinilideno polivinilideno de flúor negócio assim parece que essa alça ela permite um pouco mais de manipulação sem ficar memória porque eu já testei as duas eu já testei a MA eu já testei a Censar a Censar parece que tem ela um pouco mais robusta assim e a gente consegue dobrar não digo nem dobrar vamos dizer angular ela encurvar um pouco mais ela volta pro lugar e mantém a estrutura a MA se dobrou um pouquinho na hora de ela prender um pouquinho dentro do teu injetor cara dobrou ela já vai ficar descentrada ou vai ficar tiltada e paciente tiltado às vezes é propensão a ter captura ótica na íris ali que aquele porra é a tua falha escarrada assim no cara que te mandou o cara fixou a lente aqui deixou a ótica na frente então como eu falei a lente de 7 milímetros é a mãe do olho essa não dá errado só saber manejar astigmatismo fazer uma incisão um pouco mais posterior na esclera botar três pontos ali cara essa daí é caixão essa não dá errado dá mais trabalho muito ponto abre fecha chato de trabalhar por causa da infusão com incisão grande por isso que o macete é fazer um túnel escleral bem legal eu não falei até aqui é uma coisa que eu não uso mais mas quando às vezes a gente está aprendendo a mexer com lente deslocular pode até pensar em usar um perfluor ali para estabilizar a lente na hora de fixar o ruim que você vai ter que tirar vai sair mais custo e às vezes dá uma falsa sensação de que a lente está no lugar enquanto você está com perfluor mas é uma coisa que eventualmente pode se usar também hoje eu não não sei se alguém levita a lente ainda quando a gente começou ah vamos levitar a lente com perfluor cara dá uma trabalheira fazer aquilo hoje eu só vou com a pinça e com a pinçinha pego a alça e aquele macetinho lá do cornô às vezes você vai em um congresso inteiro não aprende nada interessante isso aí valeu um congresso só de pegar a alça por baixo já trazer ela na posição o que eu vi de gente apanhando até quando a gente está no céu a gente vê os staffs até tentando operar uma vez eu tive um caso traumático quando era o F1 que eu vi nossa o paciente enxergar o cara não conseguia botar a lente para cima porque pega aqui pega de lá não tem uma pega boa você vai colocar ela você vai botar antes da íris aí ela fica machucando o ângulo sangra então aquele macetinho ali de pegar e girar ela pela alça inferior e botar a primeira alça para cima a alça que não está com a pinça pô valeu valeu o dia que eu fiquei assistindo a aula professor eu tenho uma pergunta já aconteceu na fixação em Amani por exemplo a questão de ficar tracionando com a agulhinha e sair o áptico se sim como que o senhor resolveu mudou a técnica ou que eu fico pensando se acontecesse comigo eu estivesse lá não sei de repente tentaria fixar na IBE se a gente fosse viável se o senhor tiraria a lente tentaria outra técnica o que o senhor faria diz que desinseriu o áptico da ótica da lente ou quebrar pode ser também desinserir que seria um outro bom exemplo de complicação AMA se ele desinseriu você até consegue poderia tentar botar de volta o problema é conseguir fazer a manobra porque o áptico que saiu possivelmente como a tua agulha vai estar embaixo da íris ele vai sumir e vai ficar vai ficar meio desaparecido lá você vai ter que catar ele com uma pinça na hora que você for buscar ele você vai ter que fazer um puta esforço para não dobrar ela e aí já na hora que botar de novo até conseguir encaixar de novo no lugar às vezes não vai ficar bom esse é o tipo de decisão que você tem que a hora que eu falo que eu paro dou uma pensada às vezes você vai tentar fazer a coisa mais rápida que seria inserir a lente de novo e fica apanhando apanhando falando se eu tivesse tirado a lente e fixado a cirurgia já tinha terminado faz uma hora isso aí vai acontecer acontece conosco tem experiência até hoje às vezes a gente tenta fazer uma técnica fica 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 devia ter convertido logo uma vez às vezes mais fácil tirar a lente dentro do olho corta ela e faz até outro yamani se for o caso ou uma fixação porque inserir um yamani numa ótica que está ali você está com o paciente afasta não tem nem onde colocar ela tem que estar com o áptico que está desinserido bem fácil de visualizar e você não vai poder dobrar ele se dobrar caixão acho que não vai ficar bom mas a decisão vai ter que ser intraoperatória às vezes é meio genérico a resposta que eu vou dar e por exemplo já aconteceu com o senhor de sei lá quebrar o áptico alguma coisa tipo não só desinserir mas quebrar o áptico ficar um pedaço a yamani a yamani quebrar não como eu falei pra vocês eu tive um paciente que foi com despolamento cara que esse cara fez um yamani e assim eu olhava na lâmpada de fenda era sinistro eu só via as duas varetinhas dos ápticos uma de cada lado e a lente a lente desinseriu do áptico e estava no segmento anterior ela depois eu acho que o cara estava com gás acho que ele estava com o yamani e daí teve um descolamento depois assim que a gente teve que entrar só entrei tirei a ótica e deixei as alças lá e até fiz um segundo o yamani nele depois é dessa pergunta mesmo né qual que é era se por exemplo na hora de você colocar o áptico dentro da agulhinha se por exemplo quebrou o áptico mas ainda tem um restinho lá se o senhor tenta fazer por exemplo continuar fazendo em yamani se o senhor tenta fazer sei lá uma iriana se quebrou o áptico fica mais mais complicado aí eu zeraria começa tira a lente e vai tudo do zero porque eu falei o macete da yamani assim para ela para ela sair legal o dia o que eu sugiro cara olhem o vídeo vão atrás do youtube e olhem o vídeo que dá certo para ver bem direitinho se prestar bem atenção ele entra com a agulha por baixo e ele entra por cima da íris com aquele primeiro áptico e ele mobiliza o áptico com a pinça o mínimo possível respeita o áptico depois que lógico se toda marcação foi feita o túnel foi perfeitinho você tem que respeitar o áptico deu problema com o áptico a chance dela ficar centrada ou tiltada é muito grande e mesma coisa para o segundo depois que o primeiro entrou ele empurra inclusive a lente a ótica com a própria agulha e delicadamente com a pinça ele só deixa o áptico bem perto do ângulo e com a agulhinha ele vai lá e vai buscar o áptico com a agulha não é o áptico para a agulha é a agulha para o áptico vai atrás da ponta do áptico com a agulha quanto menos dobrar ela eu acho que é melhor se não a chance dela ficar centrada ficar irregular é grande então assistam o vídeo N vezes foi isso que eu fiz até parece é que ela parece muito fácil sei lá mesmo mas todo mundo vai quebrar a cara e eu acho que eu vou quebrar a cara ainda posso dizer para vocês ainda vou ter outras complicações só para falar para a Natasha Natasha quebrou o áptico não inventa tira a lente e troca a lente não fica quebrando galhos quebra galho cai na cabeça do dono o teto da casa troca a lente e bota uma lente nova por isso a gente falou isso antes você vai ter já lente sobre essa lente para você usar se isso acontecer tem 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 como eu falei tem horas em cirurgia que a gente não toma a decisão certa mas não é você tem que sair do centro cirúrgico tendo a certeza que você fez aquilo que você achava o correto não por preguiça por exemplo as lentes da da Johnson's não são boas de fixar na Hexis tá eu já tentei em alguns casos como as da Alcon de peça única de peça única tá as lentes de peça única da Alcon são mais permissíveis a capturar na Hexis do que as da Johnson's então esses técnicos que eu mostrei para vocês ali das panóticas isso daí pô fiz várias e ela funciona e fica bem essas óticas tem que ser em cima da Hexis e o áptico de baixo se olhar o pessoal do segmento anterior tem vários aulas que eles dão lá que você vai ver aí depois de um tempo onde o áptico se ele tá no sulco vai roçar tudo vai dar edema então ele tem que ficar para baixo e aí teve cirurgia que eu não tinha experiência não vou tentar fazer mesmo com a lente da Johnson's cara não consegui apanhei apanhei fiquei 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 e aquela história que eu falei porra se no começo já tivesse cortado a lente e tirado já teria resolvido mas a gente tenta fazer aquilo no que acredito que acha que vai ser melhor o paciente eu acho que o tamanho da cápsula rex tem que ficar bem direitinho talvez até tente de novo mas pelo formato da inserção da óptica na lente de peça única da Johnson's ela não fica legal de fixar na rex então em geral hoje quando eu pego uma dessas eu já vou planejando para trocar porque em geral vai ter se eu tentei fixar ela na rex é porque a rex está lá e é mais fácil cortar de uma vez e aí colocar uma outra no suco e tudo certo alguém tem mais alguma dúvida eu tenho mais uma pergunta é porque eu acho muito interessante essa parte de fixação uma outra dúvida que eu tenho porque o senhor falou desse caso que estava com a óptica e o áptico dentro do olho que o senhor falou e que tirou só a zona óptica e a mãe aí nesses casos por exemplo por que o senhor não tirou o áptico que estava fibrosado demais o senhor não conseguiu puxar como que tirou é que nessa primeira cirurgia ela estava com a lente estava na frente da íris encostada na córnea o gás empurrou de alguma maneira acho que a pressão do gás foi sei lá a tamanha que ela conseguiu desinserir a ótica dos dois ápticos e a ótica estava encostando nem do hotel daí eu entrei no centro cirúrgico só para tirar estava com baita deima de córnea só tirei a ótica e deixei o olho acalmar e daí tinha a gente olhar o passeio na lâmpada de frente tinha duas varetas das óticas lá e deixei depois que o olho sossegou aí eu fui lá desinseri o macete aqui eu já tive que corrigir e a Mane um desses que eu falei que estava tendo hemorragia vítrea recorrente eu peguei com uma pinça eu fiz uma pequena incisãozinha onde estava o bulbo dela só para expor um pouquinho com uma pinça por dentro do olho eu empurrei para fora o bulbo amputei o bulbo e dei um jeito de fazer uma fixação com o prolene jogando toda a alça lá para dentro dos dois lados então eu usei mais ou menos a mesma incisão só que para não ficar eu acreditava pelo menos a minha na teoria é que a inserção do áptico na hora que ela atravessa a coroide eu acho que ela talvez pode ficar forçando a coroide em algum em algum ponto ela faz o olho sangrar então o que eu fiz eu tirei ela da coroide por dentro só que como só fica com um fiozinho ali prendendo a alça ela fica empurrando contra eu acho que a chance de sangrar pelo menos resolveu nesse caso então quando quando dá essas complicações de bulbo teve um caso recente que eu tive também levar para o senso de novo que expôs o bulbo ele ficou grande demais na hora a gente deu uma socou a esclera dentro mas instruiu depois então voltei para o centro cirúrgico cortei um pouquinho do bulbo achatei ele com porta agulha voltei para dentro da esclera e acabou ficando então de longe disparado a cirurgia que eu mais tive que voltar para o centro cirúrgico para corrigir de fixação foi a mãe ganhou de todas as outras longe mas é a história do exemplo do casamento momentos de felicidade você vai insistindo vai levando vai levando muito obrigado excelente apresentação como sempre estou recebendo um monte de elogios aqui dos fellows alguém tem mais alguma pergunta aí acho que por hoje a gente pode daí encerrar a reunião Rodrigo se tiver alguma pergunta Ragman se quiser fazer algum comentário final já falei demais acho que é legal talvez a gente discutir como falei no começo são coisas que o foco do frela ainda bem que o PP não está vendo a reunião senão o PP já dá isso isso aí não é retina mas é aquilo que o Rodrigo falou se a gente tem só essa grosseria só faço vitrectomia o fato de talvez a gente ter o capricho de corrigir o astigmatismo entregar o cara enxergando para quem foi encaminhado de dar um plus além de você sentir melhor que está conseguindo fazer corrigir as coisas melhores acho que para retina uma das melhores coisas para cirurgia de membrana peritiniana foi começar a operar faco junto pelo menos o paciente enxerga um pouco melhor quando a gente tira a membrana épica aquela visão ruim um tempo até o cara melhorar então tira três graus de hipermetropia e mete uma lenda e fala ah doutor eu já melhorei então o fato de você saber mais técnicas e ter esse capricho de mexer um pouco na parte do segmento anterior faz da gente um cirurgião melhor e você acaba ficando mais satisfeito porque não tem que levar o paciente para o centro de novo para corrigir outras coisas como falei o astigmatismo ali o cara ia ter que fazer algum tratamento para aquilo que já estava ali com a faca e o queijo na mão então já vai e já conserta acho que a gente tem a instrumental capacidade para fazer porque a gente trabalha com infusão que é a melhor coisa que tem para deixar esses olhos estáveis diferente do pessoal do segmento anterior que bota infusão na córnea que faz edema não é a mesma coisa então acho que todo mundo deve quando pegar ter o capricho de aprender e treinar que vai conseguir fazer muita coisa legal tá bom e obrigado pelo convite é um prazer poder contribuir com a escola que é o supra-sumo de tudo que tem de bom de oftalmologia no Brasil obrigado pela aula isso a aula já é um marco os celos já pedem sua aula durante o ano todo para você ter uma ideia que bom eu só ensino eles a fazer amanhã vocês tem que consertar depois aí tem que você já está no calendário permanentemente da coisa e é bom a gente ver quem faz mesmo porque senão é o que você falou o estirão de retina que fica esperando o buraco vai terminar fazendo laser no consultório porque muitas vezes as cirurgias não chegam então moçada chegou vocês tem que fazer e fazer com excelência igual vocês viram o ragma fazer e toda cirurgia que você faz a mais que você treina você fica melhor nas outras inclusive na retina você fica mais delicado na retina então é fazer tudo mesmo deixar o paciente bem o paciente tem que parar no retinólogo e não sair mais do retinólogo dali resolver o problema entendeu não é pra eu só faço o buraco e depois essa parte do segmento anterior você vai ter que procurar alguém pra fazer não é o caso cada vez mais a dificuldade é a gente passar isso que a pessoa já fica com essa coisa desde o R1 de que não, não minha cirurgia é retina então eu não vou nem fazer faco já aconteceu isso nas residências eu não vou nem muito fazer faco na residência porque eu vou fazer retina não quero muito não é o caso tem que mandar ver mesmo e brigar de novo tá a aula cada vez melhor os casos ficando cada vez melhores ano que vem vamos ver se eu boto mais boto umas complicações de amanhã acho que vou ter mais interessante começar a discutir o que eu fiz pra corrigir os problemas que deram beleza gente obrigado pelo convite obrigado Luiz beleza abração